Olá pessoal, hoje nós vamos estudar sobre a avaliação nas aulas de educação física. Quando nós falamos sobre a avaliação nas aulas de educação física, nós não podemos fazer relação com as avaliações físicas que são realizadas em outros contextos diferentes da escola. Como, por exemplo, nas academias, clubes esportivos, entre outros ambientes. A avaliação no contexto escolar está relacionada com o processo de ensino-aprendizagem. Ela é uma ferramenta indispensável nesse processo. Ela vai além de investigar o que os alunos aprenderam ou não aprenderam. Ela é uma ótima ferramenta para proporcionar uma reflexão para os professores sobre suas práticas de ensino, permitindo que eles revejam suas metodologias de acordo com os resultados que os alunos obtiveram em suas avaliações. Tradicionalmente, nas aulas de educação física, havia preocupação com alguns aspectos equivocados da avaliação, como a medição, o desempenho máximo dos alunos, as habilidades motoras, o uso de medidas antropométricas. Muitas vezes, esses aspectos estavam descontextualizados com o processo de ensino-aprendizagem e com algumas finalidades pedagógicas. Numa perspectiva mais humanista, a preocupação da avaliação volta-se para os processos de aprendizagem. Como o aluno aprende? Como eu devo ensinar esse aluno? Os alunos aprendem de forma padrão? Isso significa que meu ensino deve ser padrão? Então, nessa perspectiva mais humanista, algumas abordagens críticas da educação refletem nas aulas de educação física e nas formas de conceber a avaliação no contexto da escola. Então, a avaliação, de acordo com a abordagem crítico-superadora, que é a abordagem adotada pelas DCEs do Estado do Paraná, está vinculada ao processo de ensino-aprendizagem. De acordo com essa abordagem, a avaliação nas aulas de educação física busca uma reavaliação, uma redefinição de alguns conceitos e valores. Ela é concebida como um instrumento de orientação e reorientação das práticas pedagógicas. Assim como os conteúdos da educação física devem ser trabalhados em três dimensões, a avaliação também deve se preocupar-se como avaliar nessas três dimensões. Por exemplo, na dimensão conceitual, nós vamos avaliar a parte cognitiva dos alunos, competências e conhecimentos, o que eles aprenderam, quais os conceitos aprendidos. Na dimensão procedimental, nós vamos avaliar algumas habilidades motoras, aquisição de habilidades motoras e o desempenho de algumas atividades propostas. Na dimensão atitudinal, como nós avaliamos na dimensão atitudinal? Então, nós vamos trabalhar alguns valores. Por exemplo, nas aulas de educação física, ainda há uma valorização das competições esportivas. Então, nessa dimensão atitudinal, nós vamos trabalhar alguns valores com os alunos. Como, por exemplo, como é importante vencer, como é importante perder, a cooperação entre equipes, a participação de todos, a inclusão de alunos que apresentam menos habilidades motoras. Nesse sentido, a avaliação nas aulas de educação física deve valorizar as formas como os alunos apresentam, manifestam os seus conhecimentos. Muitas vezes, os alunos manifestam o que aprenderam de diferentes formas. Por exemplo, por meio da escrita, da expressão corporal ou por meio da linguagem. Então, nesse aspecto, nós podemos utilizar diferentes instrumentos avaliativos indo além das avaliações teóricas, das provas escritas. Podemos utilizar, por exemplo, apresentação de trabalhos, apresentação de algumas manifestações corporais, seminários, pesquisas, entre outros instrumentos. Para pensarmos sobre a avaliação nas aulas de educação física, vou apresentar para vocês três tipos de avaliação. A avaliação diagnóstica, a avaliação formativa ou processual e a avaliação somativa. A proposta da avaliação diagnóstica é identificar o que os alunos já aprenderam sobre um determinado tema. Quais as competências, as habilidades que eles possuem em relação àquele tema que eu vou trabalhar? Nesse sentido, a avaliação diagnóstica, ela me dará parâmetros para organizar as minhas práticas de ensino. O ponto de partida e definir o ponto de chegada. Ou seja, quais os objetivos que eu tenho durante aquela disciplina, durante aquela temática que eu estou trabalhando. A avaliação processual, ela é contínua e está relacionada ao processo de ensino-aprendizagem. Ela fundamenta-se na observação e no registro de algumas informações pertinentes ao conhecimento e aprendizagem dos alunos. Por último, nós temos a avaliação somativa. A avaliação somativa, tradicionalmente, é a mais utilizada nas escolas. É aquela avaliação que vai traduzir a aprendizagem, o desempenho do aluno em uma nota ou em um conceito. Nós não podemos perder de vista que a avaliação se traduz na forma de um processo. Então, a avaliação somativa, ela tem que representar, interpretar todo o processo de ensino-aprendizagem, não sendo concebida de forma isolada e descontextualizada com o planejamento de ensino e com os objetivos que foram traçados para aquela disciplina. Em síntese, então, nas aulas de educação física, a avaliação deve acompanhar todo o processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Nós temos que ter claro que a avaliação não tem como objetivo único atribuir uma nota ao aluno. Ela é um processo de reflexão, um processo que vai gerar novas ações na prática docente. Nós precisamos nos preocupar em avaliar a parte cognitiva, a parte procedimental e alguns valores que estão presentes durante as aulas de educação física. Pessoal, então esses são alguns pontos que sintetizam os conteúdos referentes à avaliação em educação física escolar que estão presentes no mapa da disciplina, no e-book e outros materiais que foram disponibilizados para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti